Isso agora é a coletiva de imprensa pós-jogo, a vitória do Ceará aqui na Arena Castelão, 2x1 contra a Chapecoense. Boa noite, professor Mancini. Boa noite. Para fazer a primeira pergunta, eu passo a palavra aqui ao Alisson Lima, da Rádio Vozão. Mancini, boa noite. Parabéns por essa vitória de suma importância. E falando dessa vitória, é claro que matematicamente ela vale três pontos, como qualquer outra vitória, né? Mas por tudo o que envolve, por todo o projeto que o Ceará tem para esse segundo semestre, a necessidade da vitória e como foi essa vitória, fatalmente deve ter valido muito mais e eu queria que você falasse um pouco sobre ela. É, não tenho dúvida que essa era uma vitória que nós tínhamos que buscar de qualquer maneira, até porque a gente só tem a Série B agora e seria importante a gente manter esses últimos cinco jogos sem derrota, o time subir na classificação, chegou a quinto lugar agora e diante do que foi a partida também, né? O Ceará não começa o jogo bem, por 20 ou 25 minutos há um certo domínio da Chapecoense, até que a gente toma o gol e aí a gente muda o sistema e acaba melhorando na partida, mas acho que mais importante do que tudo isso daí, de toda a história da partida, foi a reação de um time que não desistiu, que se entregou, que sabia que até o último momento poderia vencer a partida e isso de certa forma traz uma energia muito grande, né? Porque você correr atrás pra empatar e aí depois, em alguns momentos até, quase sofrendo o gol e no último lance do jogo sai um pênalti e você vai lá e vence a partida, é pra servir como um divisor de águas, realmente, pra que a nossa temporada aqui na Série B seja vitoriosa e que a gente atinja o nosso objetivo. Mancini, boa noite, Lucas Catrib, Globo Esporte. No jogo passado eu vi você a todo momento, à beira do campo, orientando o pessoal, né? Pedindo calma, tranquilidade, até pra converter as finalizações depois do gol que o Ceará tomou e hoje a gente viu no segundo tempo o Ceará totalmente diferente, né? Até na reta final, quando marcou o gol de empate, mas no segundo tempo o Ceará realmente às em cima do adversário, criando oportunidades, fazendo jogadas combinadas ali, a gente viu isso. Como é que foi o papo no vestiário, essa mudança? Foi também um pedido de calma, de tranquilidade pro grupo e a gente viu que logo no início do jogo, depois do gol sofrido, a torcida já tava normal, natural, né? A gente já conhece. E eu também queria que você pudesse falar do Aylan, né? O que você tem de formação e o quanto foi complicado perder o jogador também. A saída do Aylan foi uma saída que a gente não esperava, foi um choque de cabeça, o atleta relatou que tava um pouco turva a sua visão e por isso a gente achou melhor no intervalo tirar, mas graças a Deus o atleta tá muito bem e acho até que essa semana ele já volta normal ao treinamento. Sobre o outro aspecto, o de ter calma no momento decisivo do jogo, nós sabemos e há uma voz atuante diariamente no clube que quando a gente estiver perdendo ou precisando ganhar uma partida, a gente não pode entrar em desespero. Eu cobro muito isso dos atletas, a gente conversa muito sobre isso, porque é natural que numa situação dessa você comece a chuveirar a bola na área, a cruzar de muito distante e isso acaba ocasionando uma série de contra-ataques, né? Porque você já tem a sua equipe no campo de ataque, no momento onde você busca o gol, o gol da vitória e aí você acaba dando ao adversário tudo aquilo que ele quer, que é tirar uma bola de cabeça, sair no contra-ataque de uma equipe que já tá baixa, enfim. E hoje as substituições funcionaram muito bem, né? E isso a gente tem que falar também. A entrada do Castilho, do Richardos, do Castro, vamos lembrar aí do Mugni e do Saulo Mineiro, contribuíram decisivamente dentro da partida. Então isso acabou, de certa forma, fazendo com que a gente não perdesse a organização que a gente viu um pouco no segundo tempo do jogo do CRB. Até pelas substituições, a gente acabou acelerando demais o jogo. Hoje isso não aconteceu e eu vi com bons olhos também, é sinal que a gente tá aos poucos também entendendo e vale falar também que é o quinto ou sexto jogo que a gente, na temporada, busca o resultado no final da partida. Às vezes eu escuto algumas pessoas questionando a parte física do Ceará, a parte física do Ceará tá muito bem, porque esse time jogou na quinta-feira, entrou em campo hoje com uma certa dificuldade no começo do jogo, assim como eu falei, mas ao longo do jogo acabou merecidamente construindo a vitória. Mancini, boa noite. Samuel Alcurrado, da Rádio Verdinha. Pro jogo contra o Coritiba, você vai ter quatro dias de treinos, né? Já é o dobro do que você teve contra a Chapecoense. Queria que primeiro você avaliasse esse período de treinos, né? Pra consertar algumas coisas no Ceará. E um outro questionamento é que no jogo contra o CRB, teve aquela história que surgiu um pouco antes da partida de um possível interesse do Corinthians pelo atacante Eric Pulga. Você, quando viu essa notícia, como é que seria aí uma possível saída do Eric Pulga na metade da temporada dessa Série B em julho, por exemplo? Só supondo. Seria terrível, porque hoje o Pulga, ele acaba fazendo o nosso time diferente na parte ofensiva. Se nós não tivéssemos ele, a gente teria muito mais dificuldades nos jogos. Ele acaba, de certa forma, sendo uma peça, muitas vezes com uma difícil marcação do adversário e ele, em cima disso, ele acaba abrindo espaço pra que outros jogadores joguem também. Então, sempre que o adversário disponibiliza um jogador a mais lá na cobertura, ele tá abrindo espaço pra que o outro jogue, né? Então, ele é de fundamental importância. Eu, sinceramente, não acredito que ele vá sair. Até porque a gente conversa muito sobre isso ao longo dos dias dentro do Ceará. E sobre os quatro dias, eu vou te corrigir, porque, na verdade, eu não tenho quatro, eu tenho dois. Porque amanhã e terça-feira, esses atletas que jogaram não têm condições de treinamento ainda. Eu digo quando eu me refiro à parte tática. Então, somente no terceiro dia que a gente consegue fazer alguma coisa. E aí, o próximo já é véspera de jogo, né? Eu acho que vai dar pra recuperar os atletas fisicamente até lá. Mas, corrigir e passar muita coisa para o jogo do Coritiba já é um pouco mais difícil. Mas, também, eu tenho que dizer que essa equipe já tá bem acostumada com aquilo que a gente vem pedindo e demonstrando dentro de campo. Hoje, lembrei agora que vou citar um ponto muito positivo. Foi a linha de quatro funcionar após a mexida com o Jonathan e com o David Ricardo, que são dois jovens valores. Hoje, a gente tem alguns atletas da casa jogando no Ceará. E isso é muito importante e tem que ser valorizado, porque nós temos atletas de qualidade vindo da base. E que sempre que eu tenho oportunidade, eu dou oportunidade para que eles joguem também. Porque eu acho isso muito importante para o clube também, como instituição. Boa noite. Jean Lucas, do Portal Vestos. Primeiramente, parabéns pela vitória. Você falou agora sobre a dupla de zaga, o David Ricardo e o Jonathan. O Ceará vem revelando os jogadores, zagueiros, principalmente jovens. Queria que você falasse sobre o desempenho deles nas últimas duas partidas. E também tem uma situação do Gabriel Lacerda, que pode retornar ao Ceará. Você já chegou a conversar com a diretoria, se ele vai retornar, se ele está nos planos para a partir de julho? Eu não tenho essa informação. Eu sei que o empréstimo do Lacerda termina agora no meio do ano, mas a gente ainda não falou sobre isso. Mas é até bom, porque vai ser pauta dessa semana, já que foi citado. E a atuação do Jonathan e do David Ricardo, assim como de outros atletas da base, que estão tendo oportunidade e estão fazendo jus a ela. O Jonathan vem muito bem nesses últimos jogos, assim como o David. O David já com um pouco mais de caminho, ganho. Mas acho muito importante, porque se a gente for analisar o jogo de quinta-feira para o jogo de domingo, essas duas peças jogaram praticamente os dois jogos inteiros e estão inteiros. Porque são jovens, têm energia. E é fundamental que nos jogos da Série B a gente tenha times com energia. Porque você vai enfrentar adversários difíceis, que são acostumados a jogar competição. Então é importante que quando nós tivermos sequência de jogos, esses jovens estejam prontos e preparados exatamente para isso. Ancini, aqui, tudo bem? Boa noite. Parabéns pela vitória. O jogo foi bom, o resultado foi importante. Mas o que você achou do gramado do Castelão? Ele ainda está meio ruim, atrapalha o jogo do Ceará? O que você achou? Então, eu não acho que atrapalha o jogo do Ceará. Até porque são duas equipes, a Chapecoense também não conhecia o campo, né? Eu acho que ele ainda está um pouco diferente do que ele era, tá? Então, eu acho que nesse sentido, aquele jogo contra o CRB a gente pegou muita chuva e o campo, até certo ponto, ele mudou de característica, né? Hoje não. Hoje ele foi molhado antes do jogo, naturalmente secou com o passar do tempo. e aí ele foi molhado novamente na segunda etapa. Ainda segura um pouco a bola. Isso fica fácil de ser notado quando há os passes ali na linha de três defensiva. A gente vê que a bola, ela não chega rápida no pé do jogador. Então, o atleta tem que usar a técnica, levantar um pouquinho mais a bola, fazer com que essa bola viaje um pouco mais para que ela possa ser mais rápida. Isso, de certa forma, muda um pouco a característica do jogo. A hora que você quer botar velocidade no jogo e o campo está seco, segurando um pouco a bola, você vai ter dificuldade. Mas eu acho que o Ceará já está se acostumando novamente a jogar aqui. Eu espero que no próximo jogo a gente tenha até um desempenho melhor nesse sentido também. Sou eu ou é lá? Quer tomar a minha frente, ó? É isso, cara. É meu amigo. Boa noite, Marcine. Legal conversar com você. Marcine, eu queria te perguntar, na última coletiva, você disse que precisava de uma resposta rápida, né? A equipe foi eliminada na Copa do Brasil e era necessário já vencer a partida seguinte. A equipe fez isso. Ela fez uma coisa que é difícil acontecer. No meu tempo de cobertura do Ceará, eu vejo que é sempre muito difícil, que é o momento do jogo, chega a ser vaiada pelo torcedor, chega ao torcedor ficar naquele momento onde ele quer uma aceleração de jogo. Muitas vezes, quando você está num campo ofensivo e não tem como fazer essa aceleração, porque é aquela busca de espaços, e o time conseguiu contornar isso. Isso é muito difícil de acontecer. Eu acho que nos outros clubes também, mas como é o Corpo do Ceará, eu vejo aqui, é difícil, a equipe conseguiu fazer. Ela deu essa resposta que você disse que precisava, além do resultado? O campo, o futebol, aquilo que demonstrou em campo, ela deu essa resposta? E só uma dúvida, o Ramon não tem sido utilizado. É uma questão física, é uma questão, sei lá, clínica, ou é uma questão mesmo de opção? É, na verdade, a opção em não jogar com o Ramon foi diante do CRB, porque nós queríamos fazer uma marcação alta, sem sobra atrás, até para que a gente estrangulasse um pouco o CRB, e tivesse benefícios com isso, fazendo com que a bola ficasse perto da área do CRB. E para isso, eu abri mão do Ramon, porque eu queria dois jogadores rápidos dos lados, porque eles tinham o Léo Pereira de um lado, a bandeira do outro. Então, a minha opção foi exatamente essa, já que o Jean tinha feito um jogo muito bom lá diante do Operário, e hoje eu acabei mantendo. Não tem nada, nada além disso. É um atleta que pode aparecer a qualquer momento, até porque é um dos líderes, é sempre o capitão do time, mas momentaneamente, até pelas atuações de David e de Jonathan, ele acabou ficando de fora esses últimos jogos. E a outra resposta é muito importante quando você vê maturidade na sua equipe. Às vezes a gente busca maturidade no plano tático, às vezes a gente busca maturidade dentro de uma partida onde as coisas não estão acontecendo, e quando isso acontece e você tem o seu torcedor vaiando e cobrando e querendo o jogo rápido, é aí que você precisa ter um time maduro, cascudo, para entender que aquela visão do torcedor é uma visão de quem está fora de campo e que ela é muito detalhada. O torcedor que está acima na arquibancada, ele está vendo o espaço. O jogador muitas vezes ele está no mesmo plano, estando no mesmo plano, ele com certeza tem muita dificuldade para fazer a bola chegar onde o torcedor está vendo. Então é por isso que normalmente quando as equipes estão sendo cobradas, elas têm, num determinado momento do jogo, maior dificuldade para reverter. Felizmente a gente empatou no primeiro tempo, o que fez com que o torcedor também no segundo tempo jogasse mais com a gente e a gente acabou buscando o resultado no último lance da partida. Acho que isso também, de certa forma, vai ser um ingrediente importante para o jogo de sexta-feira, porque o torcedor saiu satisfeito do estádio. Não só porque ele viu que o time se entregou ao máximo, como ele buscou a vitória, subiu na classificação e isso é um ingrediente importante para o torcedor ter uma boa semana. Então eu acho que isso tudo faz parte de um jogo de futebol, porque o emocional está muito envolvido, mas é importante que a sua equipe saiba administrar esses momentos e que, logicamente, que sempre que puder reverter o resultado, é um ganho enorme na relação time-torcida. Mocini, agora sim, né? Mocini, boa noite. Mocini, Neto, Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns, viu, pela vitória. Obrigado. E eu queria até abordar um ponto que você já começou falando, que é sobre esses jogadores da base que assumiram a titularidade. Queria até perguntar se eles realmente assumiram, né, dessa forma inicial, o Jonathan e o David Ricardo, porque eles têm sido muito importantes, pelo menos na configuração inicial ali, que se você tem montado na defesa, que você falasse um pouquinho nessa questão da base até. Mas o outro ponto que eu queria abordar é sobre o segundo jogo de sexta-feira agora contra o Curitiba. será o segundo adversário que o Ceará vai enfrentar, que veio da Série A. No primeiro jogo contra o Goiás foi um empate, o Ceará até jogou muito bem naquele confronto, mas na sexta-feira agora vai enfrentar o Curitiba, que é aquele adversário que o Ceará ganha, acaba tirando um ponto, talvez, de um adversário direto que brigue por esse acesso. Queria que você mencionasse essas duas questões. Tanto o crescimento desses jogadores da base, que vem tendo principalmente no setor defensivo, e também sobre esse próximo duelo contra o Curitiba. Existem alguns duelos que nós sabemos que são jogos de seis pontos, e o de sexta-feira é assim. O Curitiba é uma equipe em potencial pelo acesso, que vai estar brigando ali sempre perto, a não ser que aconteça algo inesperado. Mas é uma equipe que nós sabemos que, embora esteja passando por um momento de transformação dentro da sua equipe, tem muitos jovens atuando. É uma equipe que recentemente se tornou SAF. Então, há a injeção de dinheiro, mas também há a busca por um time perfeito. A gente está acompanhando tudo o que acontece na Série B. Mas é um jogo importante, é um jogo onde uma vitória pode nos distanciar um pouco deles, e até certo ponto gerar um pouco de pressão nessas equipes. Porque, invariavelmente, todos os torcedores de algumas equipes da Série B querem que você ganhe todas as partidas. O que a gente também quer, mas que muitas vezes não é possível. Então, nós temos que entender isso, e ao mesmo tempo entender também que é um jogo de suma importância uma vitória. Porque, além de te colocar numa situação muito boa na tabela, você somando pontos importantes, você também só volta a jogar depois de uma semana. Então, outros jogos vão movimentar a Série B, e ao menos ali ninguém vai chegar. Então, é importante por esses aspectos. É sendo sempre um adversário com potencial de acesso. E sobre os dois jogadores, o Jonathan e o David Ricardo, eles, no momento, são titulares, porque eles estão mostrando futebol, desenvoltura, maturidade. Eu acho importante quando você tem a entrada de jogadores. E eu disse isso numa entrevista lá no começo do ano, que o time que jogaria ao longo do ano, ninguém saberia dizer, nem eu. Porque são momentos, neste momento agora, vamos buscar uma data aí. Ah, de 25 do mês passado até agora, quem está jogando melhor são os titulares. É por isso que os atletas entram e saem da equipe, porque eu não tenho 11 jogadores. É uma forma de trabalhar. Eu tenho um elenco de 25 jogadores, no mínimo. Quem tiver melhor... O Jean não vinha jogando, não vinha entrando nas partidas, entrou, mostrou o serviço, foi efetivado titular. Porque é importante que o meu atleta olhe para mim e fale... O Mancino é um cara justo. É um cara que, quem tiver melhor, vai jogar, independente de status, independente de uma série de outras coisas ou de adjetivos, é importante que ele veja que se ele trabalhar forte no treinamento, ele tem a chance de jogar. E é o que está acontecendo com eles. Eu fico muito feliz quando jovens adquirem essa personalidade e esse amadurecimento para jogar, porque além de ajudar o clube, que também é uma função do treinador, eu tenho que chegar no final do ano, espero eu com acesso e com revelações, com dinheiro em caixa para o Ceará, porque faz parte do meu trabalho também. E eu tenho como lema, e é um legado que eu gosto de deixar para o jogador, que eu melhorei o jogador. Eu tenho alguns atletas que quando a gente vai jogar contra, o cara vai lá no banco de reservas, assim como aconteceu hoje, e falou, Mancino, você me melhorou na minha carreira. Eu acho que isso é uma satisfação muito grande que eu faço questão de contar. Assim como eu vou contar uma outra coisa aqui agora para vocês, que eu acho que ninguém sabe. Diante do CRB, após o jogo do CRB, eu estava saindo daqui do estádio e tinha um torcedor me esperando, que eu não sei nem o nome dele. Ele até na hora falou, eu peço até desculpas porque eu esqueci, mas o cara fez questão de me esperar e eu saí tarde daqui, já era mais de uma hora da manhã. Aí o cara, na hora que eu cheguei perto, ele falou, Mancini, você poderia bater uma foto comigo? Eu falei, claro, assim como eu faço com todos aqueles que pedem. Claro. Aí ele bateu a foto e tal, uma de um lado, outra de outro. Aí ele virou para mim e falou assim, eu só te esperei aqui, Mancini, só para você saber que não é todo mundo que está te xingando. Eu fiz questão de vir aqui te esperar para te elogiar, porque eu entendo aquilo que está acontecendo no jogo. Então são situações como essa que acabam te tocando e aí eu volto na resposta do Jonathan e do David Ricardo, eles estão merecendo essa oportunidade. Boa noite, Mancini, aqui atrás, Ranjago Nolin, da Rádio Oeste Capital FM de Chapecó. Você está falando sobre legado, na sua resposta, e com certeza você deixou muitas coisas lá em Chapecó. Queria te perguntar o gostinho que você teve de enfrentar a Chape, que com certeza você tem uma ligação com o clube que nenhum outro treinador do futebol brasileiro tem, porque você foi depois da tragédia para a Chapecoense e participou diretamente de toda a reconstrução do clube fazendo uma boa campanha por lá. Você está me dando a chance até de falar para o pessoal de Chapecó e eu quero mandar um abraço forte para todos os habitantes de Chapecó, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabem aquilo que viveu a Chapecoense, a cidade de Chapecó. É importante a gente falar nisso depois de alguns anos. Foi a experiência número um da minha vida em termos de humanidade, o que eu encontrei pós-acidente e o que eu vivi na cidade com todo mundo dando as mãos literalmente mesmo. Foi uma atitude muito bonita de uma comunidade que fazia questão de ir nos jogos, que participava, que tinha sempre uma palavra de carinho, de incentivo para todos nós que estávamos chegando na cidade. Naquele momento foi um momento difícil porque nós não perdemos somente os atletas, haviam muitos profissionais que trabalhavam no clube e que faziam parte do dia a dia do clube. então a reconstrução ela foi muito acima do que simplesmente botar um time com 11 jogadores em campo, né? E eu sempre que eu falo da Chapecoense eu falo sempre com muita emoção porque eu vivi um momento humano muito importante na minha vida. Eu sem dúvida nenhuma sou outro cara após Chapecó que foi lá em 2017 e mais uma vez aproveito aqui a oportunidade para mandar um grande abraço a todos. a Chapecóense é um time que eu torço e vou torcer para o resto da vida assim como adoro a cidade de Chapecó. Mancini boa noite tudo bem? Até difícil, né? Voltar para o jogo depois de duas respostas que você sai um pouco da bola mas me perdoe ter que voltar. Vamos lá. Dando uma olhada de forma geral o contexto mostra que o Ceará jogou sete partidas tem uma derrota contra o Mirassol que é o sexto colocado e os outros jogos o Ceará pegou o Goiás que é o terceiro hoje o Operário que é o nono a Chapecóense que é o décimo o CRB que é o décimo primeiro o Novo Horizontino que é o décimo terceiro e o Amazonas que é décimo sexto. O Ceará pegou muito mais times que estão na parte de cima da tabela do que os que estão abaixo. Nesse momento não pegou ninguém da zona de rebaixamento por exemplo. Eu fiz essa introdução para lhe perguntar exatamente isso como conviver com essas críticas se você se sente pressionado por isso principalmente por nós da imprensa mesmo e também falar sobre esse contexto do campeonato os adversários que você pegou talvez muitos que vão brigar na parte de cima da tabela e o Ceará ainda assim conseguiu 12 pontos em sete jogos que está em quinto colocado. O Ceará viveu nessa série B agora jogos difíceis mesmo você vê que nós não tivemos facilidade em nenhum jogo aquele que aparentemente a gente teria um pouco de facilidade que foi o jogo do Amazonas aqui que a gente abre 2 a 0 mesmo assim a gente caiu um pouquinho de produção tomou um gol e o jogo ficou dramático até o final do jogo. Aquilo que é falado pela imprensa eu respeito porque é o trabalho de vocês vocês estão lá para enxergar o jogo diferentemente da gente porque vocês estão em outro ângulo e eu respeito muito isso porque eu também venho aqui e falo aquilo que eu vi então às vezes há um debate entre isso que sempre que for de forma respeitosa eu acho válido porque ninguém é dono da verdade eu acho que todo mundo conhece alguma coisa porque senão não estariam eu sentado aqui vocês sentados aí vocês também têm muito tempo de futebol então a gente tem que respeitar isso voltando agora mais especificamente a sua pergunta sobre o Ceará eu acho que o Ceará eu acho não eu tenho certeza disso o jogo diante do Mirasol me aborreceu muito porque não era para ter perdido o jogo porque quando a gente empata o jogo em dois a dois nós tínhamos o jogo na mão a parte emocional da partida estava entregue para nós o Mirasol tinha afastado as suas linhas e se defendia naquele momento mesmo com as substituições que fizeram e aí o Mirasol acha uma falta e acaba ganhando o jogo esse jogo me chateou bastante porque eu não gosto de perder eu acho que série B é um campeonato de resistência onde você tem que pontuar toda rodada se a gente ganhar os jogos em casa e empatar fora e eventualmente a gente vai ganhar fora assim como foi o jogo do Novo Horizontino que para mim foi o jogo mais difícil do campeonato e a gente para nós e a gente acabou ganhando bem a partida porque é um time que compete muito assim como o Mirasol eu vejo uma série B esse ano um pouco diferente por exemplo da do ano passado onde nós tínhamos ali 12 times que brigariam eu acho que esse ano esse número vai baixar um pouquinho para 8 ou 9 clubes mas nem por isso vai ser fácil eu acho que ao longo do caminho nós temos que construir um Ceará diferente a cada mês porque se nós formos iguais em todos os meses vamos dizer que a gente tem seis jogos por mês vai chegar no final do campeonato a gente já não vai ter mais o que mostrar para o adversário então é por isso que às vezes eu vou mudando o sistema eu vou mudando o sistema de jogo a leitura que eu faço do adversário a marcação exatamente para isso para que quando o time vier jogar aqui Humberto Louser ou os outros treinadores tenham dificuldade para detectar como é que nós vamos jogar e isso de certa forma significa também que a gente vai ter uma perda em alguma coisa seja na organização seja no aspecto ofensivo mas é importante que eu não defina eu não gosto de definir porque o futebol ele é muito muito atraente para isso você tem que estar se movimentando o tempo inteiro porque em qualquer momento a gente fez um estadual jogando com linha de quatro entramos na série B jogando com linha de três hoje dentro do jogo a gente alternou hoje nós alternamos por vários sistemas após a entrada do Saulo a equipe passou a jogar no 4-4-2 porque o Saulo encostou com o Barceló então tudo isso que a gente faz ao longo da semana e que muitas vezes vocês não tem oportunidade de ver a gente tenta fazer nos jogos eu não saio criando soluções no jogo que eu já não fiz no treinamento eu tenho esse conceito comigo é por isso que até ao longo da semana a gente divide os conceitos de time ao longo da semana sempre eu dou um conceito para que o jogador entenda que numa determinada situação ele tem que jogar assim até mesmo quando a gente tem um jogador a mais ou um jogador a menos pra que? exatamente porque nós vamos jogar 38 rodadas os caras o técnico da Chapeco Rensio do Coritiba que é o próximo jogo nosso ele já sabe como o Ceará joga e se eu não apresentar algo de novo eu não tenho nas mãos um elenco que possa me dar uma diferença técnica e eu sei disso a gente sabe das nossas limitações eu acho que é por isso que o Ceará está seguindo e caminhando dentro daquilo que ele pode fazer nós sabemos que tem uma janela ali na frente eu até já conversei isso com a diretoria que é importante que chegue mais alguém mas é importante que este grupo de jogadores ele tenha sempre uma carta pra tirar da manga porque senão a gente daqui a pouco vai ter esgotado todas as situações e aí eu vou dar de bandeja pros adversários a forma como o Ceará joga então é importante também passar isso pra vocês porque as vezes há uma movimentação dentro de campo o cara pô mas mudou o sistema mudar o sistema constantemente pra que a gente possa gerar alguma coisa de positivo hoje deu certo mas poderia não ter dado o lance do impedimento do gol da Chapecoense foi milimétrico a bola bate no jogador da Chapecoense antes então por isso que estava impedido mas em outros jogos a gente tomou o gol lá contra o Sport no último minuto ficou revoltado hoje a gente ganhou no último minuto o futebol te premia as vezes te tira a gente tem que saber entender isso mas acima de tudo a gente tem que ter discernimento pra saber que em cada jogo existem situações adversas e favoráveis e como é que eu vou lidar com elas e é por isso que a gente prepara tenta preparar bem a equipe muito obrigado a todos os participantes da coletiva obrigado por isso bom descanso obrigado 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 a todos os participantes a todos os participantes